Essa é a melodia, o Nigun Hasidico, composto pelo pai do Rebbe de Lubavitch, o grande cabalista Rabi Levi Yitzchak Schnirson. A melodia racídica vem turbinar a nossa alegria maior, particularmente na festa das danças com a Torah, Simchat Torah. A grande alegria de nós termos, no nosso âmago, no nosso íntimo, a conexão maior com Hashem por meio do estudo da Torah. Com o término da Torah, mais um ciclo anual, na festa da Torah, Simchat Torah, nós somos contagiados com uma alegria pura, genuína, autêntica. Uma alegria total, uma alegria que não é baseada em aspectos físicos e materiais. A alegria de nós estarmos ligados ao nosso Pai Celestial. Nessa ocasião, encontramos uma receita mística para atrairmos o sustento a parnaçá durante o ano inteiro. Quanto mais tempo ficarmos dançando com os pés sendo elevados do chão na dança com a Torah, mais nós sensibilizaremos as alturas para fazerem fluir a bênção e a radiação da luz infinita de Deus sob forma de boas notícias, de notícias agradáveis em relação ao nosso dia a dia, em relação à nossa vida, nossa vivência com boas, novas, até a maior de todas, a nossa tão esperada redenção. Que possamos dançar efusivamente com a Torah e de dança em dança nós vamos acabar entrando na roda de danças do próprio rei Mashiach a qualquer momento, que realmente nós possamos nos regozijar completamente. Amém.